Boas-vindas a A Depressão de Catara. A Depressão de Catara está localizada na parte noroeste do Egito. Alcançando 18 mil quilômetros quadrados, a bacia está a 133 metros abaixo do nível do mar e é coberta por sal. É o segundo ponto mais baixo da África após a Depressão de Afar. O clima é bastante árido, com temperaturas médias alcançando 36 graus Celsius. O famoso oásis de Siuá está localizado na região sudoeste protegida. Hoje, a Depressão de Catara é usada para a exploração de petróleo. A Depressão de Catara é usada para a exploração de petróleo.